Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês aí como tá ajustando as horas do aparelho de rádio da Pioneer, tá? Pra você que tá com as horas erradas aí e quer alterar e não sabe vou estar dando essa dica bem fácil pra você, bem rápida, tá? Então acompanha o vídeo até o final pra você não tá perdendo se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí embaixo pra estar ajudando eu deixa o likezão no vídeo, pro vídeo também tá crescendo mais e mais essa pressão então é isso, sem rolação, bora pro vídeo? Então pessoal, a dica hoje é bem legal, vou estar ensinando pra vocês aqui como tá ajustando, arrumando as horas do seu rádio, alterando né também é bem simples, tá vendo? Seu aparelho tá ligado aí, ó, tá vendo? Muda as funções, rádio, auxiliar, o que você vai tá fazendo? Não precisa de estar na auxiliar no rádio, tanto faz você vai tá apertando essa bolinha de volume, pressionando ela uma vez, dando um clique aí vai entrar nas funções do rádio aí você vai girando pra direita, vai aparecer ó, áudio e sistema você vai entrar no sistema, entrou no sistema automaticamente que a gente vai cair já no 12 ou 24 horas tá vendo? a gente vai deixar 12 ou 24, porque a gente não gosta né, eu prefiro 24 horas que é o correto, tá bom? deixou aqui, aí você já vai girar pra direita, aí vai ter auxiliar, USB, idioma aí vai ter aqui, AJ relógio, ajuste de relógio, você entra nele aqui já tem as configurações de horas, tá vendo? girar pra direita aumenta, girar pra baixo diminui vamos colocar aqui aproximadamente as horas que é aqui agora, que é na faixa de 8 horas vamos por 20 horas tá vendo? 20 horas, vamos alterar os minutos aí você aperta a bolinha mais uma vez, foi lá pros minutos 8 horas e 20 horas então agora são 20 e 20 tá? coloquei aqui pronto, aperta a bolinha mais uma vez pronto, a hora já tá alterada, ó agora já pode sair das funções do seu rádio e já vai estar pronta SRC, apertei já voltou agora eu vou desligar o rádio aqui pra mostrar as horas, ó desliguei o rádio, porque esse modelo aqui fica com um display de horas aceso eu vou ensinar também como apaga ele mas tá vendo? as horas já foi alterada e pra você tá apagando esse relógio aqui, desse modelo mais novo da Pioneer tá vendo essa aqui, ó vai ter aqui, DISP, OFF e DISP, você aperta uma vez assim que você desligar o rádio e fica as horas acesas aí você apertou uma vez, apagou as horas e apertou outra, voltou é, mostrar as horas é muito bom, muito interessante mas isso varia de carro pra carro a gente já não gosta porque corre o risco de descarregar a bateria, né mas tá aí, pessoal pra tá alterando as horas é bem simples se seu aparelho for diferente for com outro tiver com outra dúvida deixa nos comentários pra mim que eu vou estar te ajudando aí eu vou estar tirando a dúvida vai que seu aparelho é um pouco diferente tem outros aqui, mas é tudo parecido, tá bom? e é isso, pessoal bem simples a dica, tá? espero ter ajudado vocês, fechou? então, galerinha, é isso chegamos ao final de mais um vídeo espero ter te ajudado qualquer dúvida deixe nos comentários aí que eu vou estar ajudando vou ter o prazer de responder vocês, tá bom? brigadão tem mais conteúdo no canal aí Alan Rod até a próxima tchau 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 tchau